Live Mundial FM Boa noite, ouvintes da Vibe Mundial que estão aqui conosco no O Que Eu Faço Com Isso. É um prazer estar aqui de volta com vocês, mesmo aqui todo mas... Quem diria que eu ia dizer um dia, eu sou um mascarado. Na minha época de moleque, o mascarado era o cara chato, né? E agora estamos aí, né doutor Ivanildo? E você? Pois é, boa noite. É a rádio que toca a sua vida, que toca a nossa vida. Boa noite, boa noite. É uma grande semana para todos nós, apesar das nossas dificuldades, né? Mas vai ser uma grande semana, né professor? Sempre, né? Aliás, a minha perspectiva é sempre boa, né? A visão positiva de futuro, até esses dias eu postei, né? Toda semana é um papel em branco, é uma folha em branco, com total potencial para você escrever uma grande história. E só basta que você realmente olhe para essa folha e decida escrever ali uma bela história. Porque uma coisa é certa, né Ivanildo? A dor... A dor, ela é inevitável, né? Mas o sofrimento... É opcional. É, esse acessório você só pega se você quiser, né? Então, é importante, você olha para aquela folha e fala assim, uau, aqui eu vou escrever a minha história dessa semana, ela está sempre branquinha, da mesma maneira como você muitas vezes faz durante o ano, e é o que eu digo, né? O passo a passo, depois trabalhar as metas, os objetivos e o propósito. Então, quando a gente começa a pensar no passo a passo, pensar que todo dia temos essa folha em branco, pensar no passo a passo que toda semana temos essa folha em branco, pensar nas nossas metas de médio prazo e a cada dois, três meses trabalharmos a nossa escala de sucesso, colocar aí, assim, reprogramar a nossa vida, mas principalmente, né? Até eu estava ouvindo o programa anterior aqui, enquanto eu esperava, e ela disse uma coisa muito legal, né? Saia da sua zona de conforto, sim, né? Sim, e coloque tudo isso em movimento. Não adianta você olhar para isso, e aí você vai, e você volta, e em duas, três semanas você já volta. Não, você precisa ter perseverança, porque é preciso um tempo para que o seu cérebro absorva, inclusive, essa mudança de crença. Porque, naturalmente, nosso cérebro já é negativo. Viés de negatividade já é comprovado cientificamente, prêmio Nobel em dois mil e doze, daí pra frente. Então, assim, nosso cérebro já tem a tendência de quatro pra um a ser negativo. As pessoas ficam mais tristes por perder dez mil reais, do que ganhar dez mil reais, né? Então, se a gente não lutar contra isso, e nós lutamos contra isso por quê? Porque hoje somos homens da mente, homens do pensamento, homens que querem viver de maneira diferente. Mas como é o tema hoje, Manildo? Então, professor, hoje é um desafio, né? Porque durante toda essa semana, esse mês... Aliás, peraí, peraí, peraí. Desculpa, desculpa. Inácio, tudo bem, Inácio? O Inácio tá aqui, ó. Oi, Inácio. O Inácio não compareceu, mas ele tá aqui, você que tá vendo, acompanhando a gente pelo Face. Esse é o Inácio. O Inácio não apareceu. Inácio, ó, tamo te esperando aqui no ar, Inácio. Vem pra cá. Ah, né, estamos esperando ele ligar aqui, vai participar por telefone, mas a telefoninha hoje tá uma loucura. Tentamos ligar várias vezes também e não completa. Mas vamos lá, pro tema. E o tema, tudo que nós estamos ouvindo agora, nessa época do vírus, né, é sobre autorresponsabilidade, professor. E aí é um desafio que eu te faço falar sobre autorresponsabilidade. Sabe o que eu fui muito questionado? Porque no meu Face eu coloquei lá, né, responsabilidade sim, né, isolamento não. Por quê? Porque eu acredito na autorresponsabilidade. Eu ainda acredito na autorresponsabilidade. Eu ainda acredito que boa parte disso tudo que tá sendo investido pra lá e pra cá deveria ser investido nas pessoas. Esse é o grande investimento de médio, longo prazo e de futuro. Investir nas pessoas. Investir para que as pessoas essencialmente aprendam e saibam se comportar. Saibam se comportar adequadamente dentro da diversidade. Tenham resiliência para esses momentos. Saibam quando entrar e sair. Tenham responsabilidade com as pessoas que estão em situação de risco na sua casa. porque os países que hoje, que hoje, Ivanildo, estão tendo um perfil diferenciado nesse processo todo, e vamos novamente para o exemplo da Coreia, já passou por várias situações como essa e venceu, e hoje chegou nesse ponto, por um motivo. A sua população tem educação e cultura para enfrentar isso. E ao invés de nós desenvolvermos um estado de educação e cultura, nós estamos aí numa situação delicada, complicada. Como eu não quero trabalhar nenhum tipo de envolvimento político, a gente tem esse acordo, então eu não quero falar sobre isso, mas quero dizer que poderia sim muito ser investido, sabe em quê? Muito ser investido na educação da população, na formação, na autorresponsabilidade diante disso. Eu moro na Zona Leste, lá no finalzinho da Zona Leste, professor, e lá é uma disputa, cara, para fazer churrasco na rua. Jura? Jura. Mas eu moro aqui, lá no pé de Osasco, e aqui perto da USP, e hoje o motorista me disse a mesma coisa, ele era de Osasco, ele falou que a disputa está... É terrível, né? A pessoa sai da fila, da caixa econômica, isso aí é a educação, aquilo que você está falando, ele sai da fila, da caixa econômica, ele passa, atravessa a avenida, e fica na fila do açougue. Me parece muito, aí é um julgamento, que é falta de autorresponsabilidade, respeito. Aí acho que é respeito, aí é a diferença. Uma coisa, a autorresponsabilidade é aquilo que eu faço com a responsabilidade, isso é muito interessante. Mas aí ele não pensa, cara, que durante o mês vai faltar para que os filhos dele se alimentem. Sim. Para que, por exemplo, a energia não vai ser cortada, aí a pessoa não paga, porque ela vai fazer o churrasco e vai tomar a cerveja, a cachaça, na frente da casa delas, fazendo rodinha. Ivanildo, isso praticamente é uma ação de um dependente químico, é muito parecido. Muito parecido. Muito parecido, porque ele quer negar a dor, ele quer negar a situação dele, e para isso ele não consegue controlar as suas cadeias de pensamento, não consegue controlar o estado em que ele está, e aí ele vai fazer aquilo que essencialmente ele vai se arrepender depois, não deveria, vai reclamar e não vai chegar em lugar nenhum. Para dizer a verdade, ele não chega nem aonde ele queria e nem aonde ele não queria. Ele fica literalmente no limbo à deriva. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM